Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Ezequiel É o seguinte, hoje eu vou te passar aqui uma música que se chama Esquema Preferido, numa versão um pouco mais simplificada sem pestano, beleza? Foi o máximo que eu consegui melhorar ela Se você tem dificuldade em pestano, fica até o final do vídeo Porque essa música é bacana demais, sem pestano, show de bola Acordes bastante conhecidos, bastante simples, beleza? Aqui embaixo na descrição eu vou deixar alguns conteúdos grátis Pra você que tá iniciando no violão e tá meio assim Não sabe pra onde ir, que caminho seguir Aqui na descrição tem alguns conteúdos que vão te guiar, beleza? Os que tiverem a palavra grátis, tá certo? Deixa um like, se inscreve no canal e bora pro vídeo É o seguinte, os acordes vão ser esses Vão ser I menor Dó maior Sol maior E Ré maior Beleza? Muito simples esses acordes Vai ser duas batidas em cada acorde Vai ficar assim, ó Uma pra baixo, brincar fechada Mais uma pra cima E uma abafada Depois mais uma pra baixo Bem levezinha Mais uma pra cima leve E uma abafada Fica assim, ó Beleza? Aí você reduz em cada acorde Fica assim Vai a música inteira com esses acordes e essa sequência Somente na parte Hoje vai ter festa no colchão Nessa parte você vai fazer o Dó Toca duas vezes a batida Depois no Ré Toca duas vezes a batida E você repete a sequência novamente Fica assim, ó Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Fica comigo Porque o seu seu esquema preferido O seu seu esquema preferido Beleza? Muito simples, fácil demais Não se esquece de deixar o like Pra me incentivar Beleza? Aqui embaixo Não se esquece também De ver os conteúdos Que eu deixei pra você Beleza? Vou cantar a música aqui A Círculo vai aparecer aqui Você vai acompanhar junto comigo Beleza? Se restar alguma dúvida Você comenta aí embaixo Que eu vou tentar perguntar Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me provocando Daqui a pouco ela vai encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa malar os amigos Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Se inscreve no canal aí Se inscreve no canal aí Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Cara, se eu tiver te ajudado De coração mesmo Deixa um like aqui Porque é trampo pra caramba Fazer esse vídeo É cerca de uma ou duas horas Pra eu gravar e editar Tá certo? Então pra me incentivar mais Deixa um like Se inscreve no canal Beleza? Qualquer coisa Você comenta aí embaixo Até a próxima Tchau 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 Tchau